Bom dia, bom dia, bom dia Todo mundo que for sair se agasalha aqui hoje Hoje tá frio demais Aqui pro lado de palilheiros aqui Carro congelado Caiu zero grau Deu zero grau aí, ó No frio É... A gente tem que agradecer muito a Deus Por nós ter uma cama Uma coberta Né? Um lar Que nos proteja disso Pelas brusas de frio E... E ainda tem gente que Reclama nesse momento Nessa madrugada Eu creio que muitos Que estão aí na rua Né? Infelizmente Tá sofrendo Demais É... Eu creio que Ainda o amor existe É... Aqueles que tem roupa Uma brusa de frio Sobrando No guarda-roupa É... Pegar quando for ir trabalhar Pôr numa sacolinha E... Carregar Porque Eu creio que A gente vai encontrar uma pessoa No cantinho De uma calçada Morrendo de frio E... E a gente ajudar Independente de cor De raça É... O importante É nós amar Porque São um ser humano Igual a nós E... E nós mostrar Que ainda o amor existe Né? Que o amor ainda existe Ainda No ser humano Porque Meus irmãos Se a gente reclama Murmura Porque nós temos Nosso lar Temos blusa de frio Temos um café quente Pra nós fazer No nosso lar E aqueles que estão Debaixo de uma ponte Numa calçada É... Que não tem Nenhuma camiseta Pra usar Olha meus irmãos Sozinho A gente não consegue Mais unido A gente consegue A gente fica mais forte Irmãos É... Se tiver sobrando É... Pega Coloca na bolsa Quando for trabalhar Uma calça Que não usa mais E... E ver Algum Que está ali na rua Ajudar Mostrar que Ainda existe O amor dentro de nós Tenha um bom dia E todos ficam com Deus E todos ficam com Deus